Primeiro, eu acho que eu sou favorável à existência do Ministério da Defesa, que só um argumento, né, de você ter três ministérios do Exército, Ministério da Marinha e da Aeronáutica, você passa a ter um só, articulando as três forças. Não é à toa que a maior parte dos países do mundo tem o Ministério da Defesa. Não vejo razão para ter Ministério da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, enfim. E tem se mostrado, eu acho, bastante eficiente e eficaz, principalmente para mostrar a penúria em que se encontram as Forças Armadas Brasileiras, né, como os governos e as contas públicas também desprezam o orçamento necessário para a defesa adequada do nosso território, do nosso território marítimo e do nosso céu. O Exército e a Marinha foram as primeiras forças, a Força Aérea Brasileira nasceu de uma costela da aviação militar, né, do Exército. Eu não vejo essa contradição, essa disputa entre as forças. Eu vejo, inclusive, um avanço enorme, um fato até que o professor Bolívar Lamonier, ontem, num excelente artigo do Estadão, na página 2, ele salientou, né, se teve uma coisa que avançou e inédito na história brasileira, é hoje o ideário democrático, constitucionalista das nossas Forças Armadas. Isso é um avanço tremendo, né, dentro da nossa história. Hoje as nossas Forças Armadas, como falou o André Aza, apesar das dificuldades, procuram ser profissionais, têm preparo, né, e são rigorosas no cumprimento do que determina a Constituição, né, e são essencialmente democráticas. Tem uma presença do território nacional muito importante, pacificando, fazendo estradas, saúde pública, saneamento, as três forças. É pena, é pena que não tenha o recurso para fazer mais. Acho realmente que o general Silvio Luna mostra que o Ministério da Defesa pode ser ocupado tanto o civil quanto o militar, desde que essa pessoa tenha os atributos, né, e a disposição para a condução do Ministério. É bobagem que tem que ser cargo privativo de civil, bobagem, e acho que um dia desses um brigadeiro poderá vir a ser o Ministro da Defesa, um albirante, ele não tem problema nenhum, basta que tenha competência e capacidade, né, de manter a coesão.